Olha o bico dele, olha o caramba Fava Olha o bico Fora a dália agora Ai, acabei de amarrar Tu é louco Eu tenho que ter um banho Eu estou podre Podre, podre, podre Aí Olha os pés Ficou um preto Deu uma asca Carreguinha ficou pela e bem no traseiro Agora eu quero ver o que está dando os caminhos Do por isso Bandeirinha online Beleza Só bala agora Olha Eu estou com uma raiz aqui Muito grande Tchau 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 Pai Por favor Meu dedo não está abrindo Oxe Tchau 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 Meu dedo Tchau Esse peruque é extraordinário, mas não abriu o vento para nada esse game. Tem carro de MD peças, é, não tem MD peças, ok, ok. Esse, esse William é caprichoso, boa noite. Ele vai tirar o pedaço de papel que estava para trancar meu vidro ali, que é o mazarento. Agora eu vou morrer por erguer o vidro. Isso, velho. Olha o direito do litoral, beleza. Saindo aí o carro. Vamos, olha, ficar nessa, acelera, 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 acelera. Esse casco. Olha o direito. Olha o direito. Essa, essa. É isso. É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.